Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Víctor Amorizani, galera, e hoje estamos de volta com Five Nights at Freddy's! Mano do céu, velho... Tá, eu fiquei sabendo que vai lançar um novo Five Nights, é o Sister Location, eu acho que é uma expansão, eu não sei direito. Mas... Eu quero terminar os quatro, eu não sei se vocês querem que eu termine os quatro. Não terminar, mas pelo menos chegar até a noite cinco. O que vocês me propõem, cara? Porque eu tô meio perdido, eu tô meio perdidão. Eu quero, por exemplo, eu quero chegar até a noite cinco de cada Five Nights e dar como fechado. Por exemplo, esse aqui eu cheguei à noite cinco, beleza? Vamos pro dois. O que vocês acham? Ou vocês querem que eu vou até a noite três, noite quatro, depois passo pro outro. Vê aí, que a gente vai jogar agora... Tá, porra, velho... Coloquei o fone alto meio de novo, alto. Mas beleza, vamos continuar, noite três, e vamos ver o que dá. Beleza, galera, estamos... Nossa, mano, tá alto esse fone aqui mesmo, cara. Não sei o que eu coloco alto. Fora que pra eu clicar aqui no nariz do Fred... Ai! Mano! Ah, tá, faz esse barulho aqui. Mano, vocês são... Mano, não acredito, né? Eu me assustei com esse barulho. Beleza. Beleza. Seus comentários ajudaram bastante, até... É... O cara tá falando no telefone, vamos olhar a câmera aqui. Já... Sumiu um? Já sumiu um? Ô, louco, a cortina já tá aberta? Ai! Cortina já tá aberta? E já sumiu um, cadê o outro? Cadê o outro? Alguém me ajuda. Ah, mano, o que que é isso? Será que eu apertei o nariz e dei alguma coisa? Tipo, sei lá, algum efeito? Ah, eu tenho que ficar vendo essa câmera aqui... E essa aqui. Tá, até agora nada. Meu Deus do céu. Ah, mano, eu acho que apertei o nariz e dei algum... Sei lá, mano. Eu acho que... Sei lá, mano. Sei lá, véi. Ai, meu Deus. Ai, eu tô ouvindo os barulhos aqui, mano. Ai, eu tô ouvindo os barulhos aqui, mano. Mano, vocês me ferraram. Acho que eu apertei o nariz e dei algum... Algum... Algum bagulho. Ai, caramba. Eu tô apertando muito luz, não posso. Ai, meu Deus do céu. A cortina tá aberta ali, mano. Será que é melhor fechar a porta? Ai. Tá vendo um barulho aqui estranho. Vamos ver aqui de novo. Caramba, hein, véi. Sumiu um ali, mano. Tá sem um cara ali, véi. O outro cara eu não sei onde tá. Ai. Ai, meu Deus do céu. Uma hora da manhã. Puta que pariu. Acho que eu não vou conseguir chegar lá no T4, não. Ai. Ai, meu Deus do céu, véi. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. Mas calma, ele não tá... Mano do céu. O cortina tá abrindo ali. Ai, caramba. Apertei muita luz. Caramba, uma hora da manhã ainda. Tá. Vamos ver só as câmeras. Ele tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou fechar a porta. Não sei. Fechei a porta. Ah, não. Tá ali ainda, beleza. Tá tranquilo. Agora ele aparece aqui. Caramba, ele tá ali. Bicho do céu. Ai, meu Deus. Quando que ele sai dali? Será que tem alguém aqui? Não. Saiu. 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 Vem aqui. Vem aqui. Tá. Tá ali. Aparentemente. Ele tá aqui. Beleza. Azul não vem ainda. Azul não vem ainda. Ai. Ai, meu Deus. Mano. Agora eu tenho que se preocupar com os dois lados, velho. Isso não é justo, mano. Puta. Ai, o outro sumiu, hein. 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 Vai. Esperar um pouco. Eu tô suando. Tô suando no pé aqui, velho. Cadê o outro, velho? Tá tranquilo por enquanto aqui. Será que tá de boa? Eu tô ouvindo um barulho estranho que eu nunca vi antes. Tô ouvindo um barulho estranho que eu nunca vi antes. Porra de laser? Sei lá. Ai, eu tô ouvindo muito barulho. Tá de boa, tá de boa. Não, chegamos 3 horas da manhã com 50%. Tá de boa, tá de boa por enquanto. Ai, meu Deus do céu. Que Jesus Cristo examado. Examado. Ai, tá de boa, tá de boa por enquanto. Só vou ver essas câmeras aí. Só vou ver essas câmeras aí. Ai, eu ouviu um barulho, velho. Eu ouviu um barulho. Eu ouviu um barulho. Ai, eu ouviu um barulho demais. Ai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá de boa. Tá tranquilo. Acendeu a luz aqui, não tem nada. 37% 4 horas da manhã. Tô indo bem, tô indo bem, hein. Tô indo bem pra caramba. Meu Deus. Tá, cortina. Nossa, mano. Olha, ele parece que tá exorcizado, velho. Parece que ele tá querendo sair dali. Ai. Ai. Tá ali, tranquilo. Ai, meu Deus. Sumiu todos. Sumiu todos. Sumiu todos. O outro não sei por onde vem. O outro não sei por onde vem. Ai, ele tá aqui. Tá aqui. O outro não sei por onde vem. Cadê o outro? Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Fechei as duas. Tá. Caramba. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Beleza. Posso abrir isso aqui agora. O outro tá ali. Será que tá aqui ainda? Não. Não. Será que já foi? Já. Vou abrir aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cinco horas da manhã. Ai, ele tá aqui. Fecha. Tá, tu tá. Tá, beleza. Cinco horas da manhã. Vamos passar pra noite quatro. Eu vou fechar aqui. Vou fechar de precaução. A gente vai passar pra noite quatro. A gente vai passar pra noite quatro. Nossa, tá ali. Os dois tá aqui, velho. Nossa, tá de boa. Nós vamos passar pra noite quatro. Ai, vamos passar pra noite quatro. Vamos passar, galera. Vamos passar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá, eu vou... Eu vou abrir aqui, porque tá de boa. Tá. Tá tranquilo. Cinco horas. Mano, pelo amor de Deus. Muda pra seis. Muda pra seis. Muda pra seis logo. Tá, tá, tá. Vai mudar, vai mudar. Ai. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Era quase seis horas. Não acabou minha bateria, não. Não, não, não. Não. Era quase seis horas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, porra. Consegui. Consegui. Seis horas. Seis horas, mano. Mano, que desespero é esse? Noite quatro. Passamos para a noite quatro. Passamos para a noite quatro. Não tô nem acreditando, galera. Não tô nem acreditando. Só a noite quatro. Já sumiu um. Já sumiu um, velho. Onde que ele tá? Só quero ver... O barulho é esse? O barulho é esse? Meu Deus, tá muito intenso isso, velho. Agora eu tô escutando uns barulhos mais intensos. O que é isso? Será que é ele? Caramba, que barulho é esse? Pelo amor de Deus. Olha só, parece que o barulho tá mais foda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Que barulho é esse, galera? Ai! O que é isso? Ai! 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 Ai, sumiu outro. Cadê o outro? Tá ali. Meu Deus, tá ficando mais foda. Os caras estão se mexendo. Ai, meu Deus. Ai, não vou sobreviver. Ai. Olha só o que tá acontecendo. A cabeça dele. Ai, meu Deus do céu, mano. Que porra tá acontecendo? Sai pra lá, capeta do caracas. Sai daqui, velho. Mano, sai daqui, velho. Meu Deus, mano. Tô escutando uns bagulho aí. Mano, a noite 4 é a pior. Será que ele saiu dali já? Saiu, saiu, saiu. Vão abrir, vão abrir. Será que é desse lado aqui? Ai. Ai! Ai! Que porra, mano. Abri aqui, né? Abri aqui também. Ah, mano. Já estamos com 66%. Cadê eles, mano? Cadê eles, mano? Um aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uma hora da manhã com 64% eu vou aguentar. Ai, eu não vou aguentar. Ai, cacete, mano. Tá de boa, tá de boa. Por enquanto. Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. Vamos ver essas câmeras aqui. Não, não tem nada. Tá tudo sub controle. Tá tudo tranquilo. Mano, esses barulhos, mano. Que barulhos são esses? Tá, tá beleza. Tá de boa. Tá de boa por enquanto, mano. Mano, tô suando aqui. A foca desapareceu já, hein? Tá ali. E o outro? O outro desapareceu. O azul não sei onde tá mais. O azul é o Booney. Booney, eu acho. Mas não sei onde tá o Booney mais. Vamos ver de novo. Ai, eu não posso parar de ver essas porra. Ai! Ah! Como que ele apareceu na minha frente? Ele não tava em nenhuma porta. Eu não vi ele em nenhuma câmera. Como que ele entrou ali? Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação isso, cara. Não tem explicação isso. Pera, passamos pras noite 4. Me expliquem. Porque ele não tava em nenhuma câmera e apareceu. Como que ele apareceu? Alguém me explica isso. Porque não teve... Nossa, mano. Tô até... Nossa, tô até tonto aqui. Essa realmente me pegou de surpresa. Porque eu não vi ninguém na direita e nem na esquerda. Tá ligado? Então eu pensei... Pô, não tem ninguém. E do nada tem um negócio ali na frente? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí que eu vou ficar bastante feliz. Nossa, eu fiquei até rouco, mano. Eu fiquei até rouco, velho. Deixa seu like aí que eu vou ficar bastante feliz. Caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você veio aqui por causa de vídeos de terror, pode se inscrever que vai ter sempre no canal. Pode ficar tranquilo. E galera, valeu!